Música Bem-vindo ao programa Mundo Hotetum. Agradeço a todos os programas que oferecem a todos os vídeos de informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. E agora a primeira notícia. Música Acontece de das Trenaturaisia Nepal, India, Indonesia e Nomasaustralia resulta em mebarak mate no kanek. Tuir dadus gubernonian hak tuir em me mate tambai nung dasang no rai halai ihan Nepal aumenta balimanun reseng lima ihan de be em aneng sanululakon no siraseluk hetan kanek. Kaju usi Udambot ne ihan de be hamout emabarak estragaponti no estrada ihan nasang ne nune emarejun sanuluresin mak tenkises usi siranya helafatin. Ministerio Interior Hatetengkatek usi desastre natural ne resulta eme 9505 mate eme 9506 kanek no 9506 maklakon. Alenene estado asam usi India du Nortemos akuntese inundasang bot tamba kauja usi Udambot ihan de be ema miliang idapontulima mak deslokado no 9506 makmate. Iha suri seluk divijan usi Sitagong iha banglades hatudukatek iha maneng sanulumate no 9505 mak deslokado no ihan de be aldea atusrua mak akuntese inundasang bot. Autor dari satetengkatek iha area balong udang diminuyona may be iha parte leste kontinua udang makas no inundasang aumenta bot. Riukosi de Jagua iha estado Bihar parte leste iha india inundasang subida liu nivel iha inundasang nian iha nebe estraga aihoris barak. Iha fatinselo kaneisen indonesia iha parte leste vidioida mostrahela ema barak halai jopaniko tamba acontece rainak doko ho magnitudi hitu virgulatolu iha illa maluku. Rainak doko acontece iha area sul sudeste iha cidade Ternate nebe declara iusdiais. Agencia meteorologia indonesia hateteng rainak doko ne la iha potensia atu causa tsunami. Iha acontecementu ne sedau kia vitima ruma ou sasang ruma maghetan estragus. Iha fali australiamos acontece rainak doko ho magnitudi 9 virgulane iha parte oeste usi braume. Vidio nebehetan usi reuters mostrahela barulio makas durante rainak doko iha nebe sasang iha lojalaran monohoto barai. Rainak doko ne acontece iha horas tukuida liu menit tu tonun resensi iha oras fatin refere. Emnen sanunu mate nonaing walu kanek tamba kolapsu edifisi iha Mumbai, India. Autoridade nebehalo operasong resgate ba edifisiu referidu. Usi bomberus no NIDRIF no mos sirene representante mos iha ne. Ami salvao na vitima nang hitu nebe magprezuhela iha material ni laran. No iha posibilidade idakatek se iha emabarak magprezuhela iha laran. Nih hanesan akontesimentu kolapsu badaruak usi edifisi iha Mumbai iha lorong sanunu nilaran. Nih hanesan akontesimentu. Nih hanesan akontesimentu. Nih he informado usi directur usi relação publica sirha ba Departementu Bomberus Mumbai iha. Nih hanesan akontesimentu. Nihan desculo na diretur nebe confirma kataik kungse akontesimentu ne. Rezulta emenan sanunu mate nonaing walu menghalo ona tratamentu e uspital letAL. O Comissário de Cooperação Municipal, Briham-Mumbai, provou para o desejamento para o resgatamento dos fatos antes de ir a destruir a cidade de Atos Idaona. Autoridades indígenas fornecem para a comunidade que enfrenta problemas BEMOS durante o tempo largo. A atividade de fornecimento BEMOS refere a que os nossos tanque para a comunidade que enfrenta problemas BEMOS que sejam reservatórios BEMOS para o maran. Técnico será estação ferroviária do PT Senai que o serviço inicio semana que sejam tanque para a comunidade de lima nula e que tem tanque de lima nula que o turismo é para a parte sul-India. Menos manajamento BEMOS menos Udan que o maran tanque reservatórios BEMOS para o maran. Cidade será selu que a India inclui capital Nova Delhi inclui Centro Tecnologia Bengaluru-Mos enfrenta menos B. Habitantes Irak nebe e ela já arreferre bloqueada ao público no cerco camioneta nebe transporta B tamba ta o clabeljetan B reservado. Nível B e a subter Aneia Senai na região Ciraceluk menos tamba menos Udan. Feto ideia El Salvador simu pena prisão tinan polo nulo tamba halo aborto. Evelin Hernández simu pena prisão tamba concedera no dar suspeita aborto bakazo homicídio agravado nebe acontece e a fulanzú lute na rio nula sanulurese quito banheira nesta tinan sanulurese ncia. Afon cumpre sentença durante fulantolo tribunal decidir o cic livre condenada ne. Maib e a lor sanulurese lima fulanzú lute nane tribunal decidir bolu ricas condenada hodihala audiencia. Afon audiencia Hernández informa kata nia inocente bakazo ne. No hen kata se hetan resultado positivo tamba nianudar vítima abuso sexual husimane nebe la irresponsabilidade. Que yo soy inocente yo era una chica que estudiaba ante. How inocente how vetoran idane be mag sempre estuda no how hetan violação sexual husimane idade no how ihane atuhu susustiça. How hatene kata 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 sesai los no how tau confianza bama romak nomos baha un advogado no how fiar kata 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 viste direk abortus halua san protesto hodihus suba tribunal atu halua reação positiva hodih rekoñece liberdade no suba tribunal atu labele criminaliza feto klosan nebe mai husi familia kia am hen kata sistema judicial reage positivamente kata sistema ne rekoñece no husi liberdade ne continua alende ne labele criminaliza feto klosan nebe kia ian asa ne banhir ian problema obstéricos alende natural bugado hernandez atet in kata ian tempu neba ni clientela etan katak nye isen rua mabine senti kabung mora no halai bahar is fati no oina kukum monu ian is fati larang mabine hernandez sim acusa saun ne bengira etan ambria monu ian har is fati larang tu herley el salvador kata feto nebe desconfie hallo aborto saieta acusa saun udar asasinato mas ki sen rua tamba viola saun sexual incesto ca hallo aborto tamba feto ne vida e risco ne larang estados unidos américa for sanção ba comandante militar miyamar relaciona o caso abuso de reitos humanos rassou do comandade rohinha e atinan riunrua san luresing hito estados unidos anuncia una sanção contra comandante e chefe militar miyanmar ming aung hain no líder militar ciracelo conaba asasinato esta judicial ba musulmano rohinha sa saun aplica mos ba ming aung hain mia vice soy wing no brigadero general na rua rocira na familia rode labele hallo viazen ba estados unidos estados unidos votia saun rode amoso san são rigoroso ne haness a resposta idaba massacre nebe militar miyanmar hallo ba comunidade muçulmana minoria rohinha secretário estado mike pompeo e ania comunicado hateteng estados unidos américa continua preocupa o facto suze governo miyanmar nebe la fote medida hodihus responsabilidade ba autor inclui relatos conva militar miyanmar nebe hallo abuso direitos humanos ministro negocio estrangeiro irão acusa estados unidos américa hanessan terrorismo econômico diplomata irão rala comentário durante reunião conaba progresso metas desenvolvimento sustentável entre líder sira e as sede nações unidas nova iorque zarif acrescenta cata sanção estados unidos américa nebe difícil considera hanessan terrorismo econômico regional threats and insecurity caused by ameaça no insegurança irregional causa terrorismo patrocinado estrangeiro extremismo no violência dificulta amin esforço amin povos sai alvo reforma nebe brutal terrorismo econômico deliberadamente claro liutão civil inocente rode alcança objetivo político ilegítimo sanção econômico extraterritorial nebe contra ilegalmente lei imposto bar irão os estados unidos américa nebe viola resolução riunrua atos raton resengida conselho segurança nebe representa ameaça bot bagun sequestão objetivo desenvolvimento sustentável irão no itania vizinho barra apesar o impedimento bot nebe causado sanção unilateral ilegal república islâmica irão para o progresso significativo e empoderamento no igualidade pessoal durante tempo na retenção entre estados unidos américa e irão sai pior lutando desde presidente estados unidos américa donald trump abandona acordo internacional dinan rio rosa nulures em lima o de concluir nuclear iraniano nebe se troca o sanção agradável mas betram impõ sanção fome irão mas que ministro negocios transeiro irão alaviaze para Nova York onde participa a reunião ONU mas Estados Unidos limita viaze missão irão e ONU residência embaixador irão inclui aeroporto John F. Kennedy e a escultura unidade e a redor de plaza Kins Ball inclui bairro Kins mas imediatamente se dá claro também aeroporto Kennedy localiza Kins mas que acusa Estados Unidos no terrorismo econômico mas irão pronto ralo negociação para Estados Unidos América retira sanção para Irão presidente irão Hassan Rohani hat Tony pronto down li husi televisão katak nini estado prontu halo dialogu Estados Unidos Amerika se bang hira Washington retira nini sanção para irão no fila fali bakkodu nuklear nebe halo i atinan rihun ruas san luresin lima tambah kodu refere ha parat tia on i atinan got to cliubah wang hira puder nebebot maksai hanesan provocação ida entao ida tenki ha parra provocação ne amy sem prefere conversação ne sempre agora ne se vengira sir ha parra operação conflito no karik sir ha parra san hir ac ne se fila faliba me ja se fila faliba lógica amy prontu hila atamba kestão ne presidente estados unidos américa don trum hat ten sira loke onadala alo negociação o iran kona bas acordo sira liuliu kona ba nuclear no segurança entretanto confronto entre washington no terá aumenta babe bebeik no antes ne estados unidos atorralo ataque aero iran e fulankoto maibela consegue tamba trampa sigma cancela tia minuto zikus nações unidas preocupou a limitação viagem conselheiro iran nebe ralau nia visita ba nova iorque estados unidos américa tuir informação russi porta voz unu frahan ha kata preocupação nemo su tamba conselheiro ne ia det permissão ba viagem entre nações unidas no missão iraniana unu ca residência embaixador unu e iran mai belabeli liu hus limite ne be mak iha enquanto conselheiro neto ia nova iorque e loram domingo ha foi secretário de estados unidos américa mike pompeon assina a visita does the secretary general and the united nations believe secretaria consciente kataq ba medida limitação viagem nebe determina russi nação anfitrião ba pessoal missão permanente iran amutu ba unu secretaria alohela contacto o missão permanente estados unidos américa no iran ba unu nebe ir a relação anfitrião and the spirit of the un host country agreement in quanto visita conselheiro iran jarif ne realiza e momento nebe most tensão diplomática entre estados unidos o iran nebe sai pior desde presidente donald trump abandona acordo nuclear dinari un rio sano lores en lima e nebe iran concorda hodi aparan e programa atômico hodi troca hoss an sa un e afinal fulancoto que estados unidos ameaça se coloca conselheiro jarif balista metan mas bem medida nesta impede qualquer esforço washington hodi usa ne poder diplomacia hodi resolve desentendimento roteirão mas ter fontes confirmado os estados unidos informa barretos kata horas nedadão washington decide ou na atua dia tan e a sora intelectura informação se porta vós ministério negocio estrangeiro irão abas moussav cada mas que retam limitação mas o conselheiro jarif se a reunião entrevista inclui discurso e a sede nações unidas inclui missão unu irão nomos e a residência embaixador unu niang irão tira informação se agência notícia república islâmica kata coloca restrição com a limitação da presença e a nova iorque certamente se afeta o horário do trabalho o conselheiro irão jarif tem que participar da reunião entre o ministério e a final semana com a meta de desenvolvimento sustentável com o objetivo de resolver conflitos que inclui igualdade na mudança climática todo e rio nulo nulo subacordo cede ONU geralmente Estados Unidos América precisa permitir acesso a ONU no nosso diplomata estrangeiro sira mais o assento receita pedido visto na razão segurança terrorismo na política externa Portugal suspende a missão visto entrada do cidadão Irão e a territorial nacional também questão segurança ministro suspenso até essas questões de segurança serem resolvidas nós não brincamos com a entrada em território nacional presidente declara em sera reunião sem declaração enquanto Reuters questiona quando a suspensão visto a entrada do cidadão Irão durante a semana na Rua Katolo mais do Partido Conservador CDS PP inclui funcionários do ministério de relação exterior receita o comentário do assunto refer no lei em marum a marum disponível de Lisboa União Europeia decide se ela invoca mecanismo de disputa à violação do acordo nuclear do Irão Tama Laia significativo Chefe Política Externa União Europeia Atokestane e a imprensa coletiva ida a reunião ida entre ministro União Europeia e Bruxelas o mecanismo que é previsto o acordo e a caso confirmada significativa Enquanto o badadão laia parte ida russi acordo nebe for sinal vacira nye intenção ato aborrece que invoca artigo ne Significa katak ia momento ida ne laia em russi sira mac aceita Por enquanto rodados atual nebe mac am iha particularmente russi agência internacional energia atômica katak laia conformidade considera a nesta descumprimento nebe significativo que a non-compliance é considerada uma significativa non-compliance Desde o início fulanzúlio Irã viola limitação rua e acordo nuclear dinan rihun do San Loures em Lima aumenta urânio por 100 0,5 no ameaça signatário selo para acordo nuclear com Irã dinan rihun do San Loures em Lima nebe se perturba acordo bem ira prazo lor o San Loures em termina Enquanto o União Europeia pode apoiar sanção ne Entretanto signatário União Europeia com acorde a violação Irã significativa Nobel Reserva União Europeia convida uma Irã pode reverter Sirene a Paso no fila fale plena conformidade Presidente indonesia Jokowi promete ser lo que oportunidade para investimento cria emprego e elimina burocracia Periode 2019 2024 Presidente Indonesia nebere eleito finalize hato promesa referi ea lorong san lor singhat fulane durante halau discurso ea audiencia zeral ea Bogor Provincia Java Indonesia Jokowi acrescenta leitang ea mandato darua kese lo que investimento no interesse pessoal continua sa forza poderoso que destimula capital estrangeiro kita harus mengundang investasi yang seluas luasnya yang seluas luasnya dalam rangka apa dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar besarnya jangan ada yang alergi terhadap investasi karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka yang sebesar besarnya karena kecepatan melayani kecepatan melayani kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita selama ini sebelum-sebelumnya birokrasi kita itu terlalu panjang dan bertele-tele kadang kita terlalu capek sebagai masyarakat kecil nah dengan adanya pemangkasan-pemangkasan yang sangat fleksibel dan sangat sederhana dengan hal ini tentunya akan mempercepat satu birokrasi yang pendek untuk mempercepat satu tujuan-tujuan yang akan kita gagas dia akan mengerjakan segala PR pekerjaan yang belum tuntas dia lakukan dia akan melakukannya dan saya bangga menjadi rakyat Indonesia mempunyai pemimpin yang baik yang menuntaskan segala hal-hal yang kurang baik di negara ini sehingga untuk ke depan lebih baik dan maju problem yang se selesai di rakyat democracia sem aplicação especial. O processo democrático sem aplicação ou sem qualquer poder especial. O chefe exército neber lidera a Tailândia desde o golpe de Nandrinho do Sanuloresinhat informa a intervenção necessária onde reestabelece ordem a foi um protesto durante a semana nem e a dala público no nosso confronto violento, mas a situação normal pela falha a foi em eleição e a lorão do Anuloresinhat, Fulhammar, Sul-Liubá. E a semana que o Prayut usa poder neber badala ikus, onde a cota limitação em Uemba Média, no mostrante fere caso civil legal, o se militar base do Tribunal Civil, mas que Prayut mantém poder onde permite força de segurança, realiza busca no prende incidente. No nemos, Liray Mahavazira Alonkor aprova ou na Gabinete Governo Civil Fulham, neberetira o se governo coliga são partidos anulores encia, neber maioria simples irá a parlamento. O governo vão se assumir oficialmente no poder a foi em cerimônia poste, e a lorão está nuloresinhat em Fulham, também se apresenta Sira no politico para o Parlamento e a semana. O mudança sistema e a nasão, a população Sira sente-se a que solucionou o uso da líder Sira, a que concentra para resolver problemas sociais, também se apresenta o benefício da Grupo Balun. Ero deputados Hili-Ursula von der Leyen, da Presidente da Comissão Europeia, totinang riunrua o anuloresinhat. Durante a votação neberalau e a Ero Câmara extra-bursos França, Ero deputados Hili-Ursula von der Leyen, onde assume cargo no dar Presidente da Comissão Europeia, a foi em passão votos a favor atos toro ou anuloresinhat, contra atos toro, hito anuloresinhat, abstenção anuloresinhat, votação neberalau e a loronça anuloresinhat em fulane, Presidente Partido União Democrata Alemanha, conceder a no dar feito da Hulu, neberalau e a ocupação caro no dar Presidente da Comissão Europeia. Número de votantes 700... Número eleitor Sira Mag atos hito anuloresinhat, maioria membro neber compõe em Parlamento votos a favor atos toro ou anuloresinhat, contra atos toro ou hito anuloresinhat. A foi em votação, Presidente da Comissão Europeia eleito, Ursula Leyen, agradece a confiança, toma neberal legislador Sira deposita ou anuloresinhat. Senhor Presidente, um membro honorável Sira e a Parlamento e Dané, eu sinto honrado teves, não é impressionado, não é a cara que agradece a confiança, toma neber depósita ou anuloresinhat. Confiança neber depósita ou anuloresinhat, não é a cara que agradece a confiança, mas isso pode ser depósita em Europa. E isso pode ser a confiança, atua unida no Ia Europa, neber forte lío, russi leste e oeste, no russi sul e norte. Isso pode ser a confiança, a Europa disposta para a luta e o futuro, na hora da luta entre Ida e Ida selo. Isso pode ser a confiança, a Europa neber se a soro desafio, que esse tempo neber anuloresinhat. Tarefa neber e o futuro, e que se humilha. Úrsula von der Leyen eleita a posição neber MacMai, o visão Ida-Katak, se halu a Europa verde lío, justo no baseia barregras. Úrsula retang apoio o russi Grupo Rua, além de negretang apoio o russi neber se é o conservador, neber e a esperança, o difor de legitimidade, não permite nea, ato resolver problema controversial, e alhanesan mudança climática, comércio, não manutenção democrática e a União Europeia. No dar executivo, União Europeia, Úrsula von se sai responsable da negociação comercial, política, econômica, no climática, no europeu, milão atos lima, não fote decisão ante monopoli, não envolve tecnologia poderosa, nem beforte leu. Enquanto, dia semanane, von se designa an hússi nea cargo no dar ministra de defesa alemanha, húdi taumata amba União Europeia. Mólogne, iha loron terça-feira semanane, Úrsula von defini on a nea meta ba climática, hússi meta atual e a tentativa ida húdi convence socialista no liberal. Úrsula von promete se propõe acordo verde e a Europa e a nea mandato da huluk durante loron atos ida, se transforma banco investimento Europa sai banco climático, no sai introduz imposto fronteira a carbono. Além de nea, niamos promete húdi defende o estado de direito a reba lei imposto no sai atualiza norma roto e a União Europeia húdi resolve no combate a questão de migrantes. Primeira ministra británica, Theresa May Hateten, se orgulhou na recepção bainheira hússi que hússi nea cargo no dar chefe de governo. Theresa May Hatou assuntuné durante a lau entrevista com a media BBC hússi e lorong sonrecen rua fulang ne hússi e londres. May acrescenta leutan mas que hússi kelan ya kinar relaciona hoi faillansu baniha promesa central nebe atusai hússi União Europea no cura nha divisa. Eu acho que vai ser uma mistura de orgulho de finalizar o serviço. Mas o que acontece é que eu sinto um desapontamento para que eu tenha trabalhado com o trabalho. E no momento em que eu tenho que assumir o trabalho e eu não tenho que estabelecer a solução para o problema do Brexit. Eu realmente managed to achieve that. Mas eu sofri uma crise e eu tenho esforço que eu tenho fraco que eu tenho acordo com o Brexit para que o Parlamento seja bem ratificado, mas bem conseguido. Candidato primeiro-ministro do Gran Britânia, Boris Johnson, defende a liberdade da imprensa, que foi em polícia alerta para a mídia e que divulga o documento confidencial ao Estado. Líder do Partido Conservador na rua, não é ser candidato para o primeiro-ministro britânico, que foi em parte de uma entrevista e ao Reino Unido. Ex-prefeito Londres, Johnson acrescenta-lhe tão, se uma pública documento que a material confidencial está à União tem que processar a tua lei. Se uma cada documento, o governo é escapado. Tem que processar. Não é tão perseguição não processar. Mas bem, eu tenho que atender. Dala rumo a nós, também jornal que qualquer organização que seja pública, com a material hiracné, tem que atender o processo. Também, eu tenho que dizer, mas bem, a nossa ameaça-lhe da segurança nacional não implica o que a liberação material refere. E não é mais votada. Mas bem, a nossa ameaça-lhe da segurança nacional. E não é dever organização medianinha. Não é, os factos foram não interessantes para o domínio público. Também, eu tenho que, quando eu não acusar a sua base séria, não é realmente violação da liberdade de imprensa. Não é efeito negativo, quando o debate público. E a fatiga não é santo e secretário de relação exterior, Zaremi Han Kata, não é assim, lhe há o indício da sua polícia, mas você defende a liberdade de imprensa. E a polícia tem que fazer um julgamento sobre a sua responsabilidade de capturar criminosos. A polícia tem que, lhe há o julgamento e, de quando, ser a responsabilidade de capturar criminoso. Não é julgamento que não é para ser um ato criminoso. Não é um julgamento e não é julgamento que não é uma ligação no equilíbrio. Realmente, depende do material que não é. Também, vai ser um documento confidencial que não é um documento que não é um jornalista que não é um ato criminoso. Então, o político que não é que é um suborno que não é o jornal que não é público. Então, se não é julgamento que não é interesse público, decisão, não é um equilíbrio que não é que não é que não é julgamento que não é contra a polícia. Mas, se não é, se não é, se não é julgamento que não é julgamento que não é julgamento. Independência e polícia, não é independência e tem imprensa. E, a tempo, não é, se devemos a política e a decisão referem. e não é julgamento a polícia. Mas, o que eu vou fazer é defender a independência da polícia e a independência da nossa presa enquanto eles fazem essas decisões. Enquanto, a semana com a estrutura de informação o CIME local, Cata, publica um avançamento memorando do embaixador britânico e a Washington não provoca o de uma discussão diplomática séria com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, no seu enviado anúncio na resignação. E a Laurence não recém do a fulha na polícia antiterrorismo e a Grã-Bretanha não é o vaso e informa Cata, polícia se investiga se é responsável mas alerta que o jornalista não é de torcida da forma que se viola a lei bem que o repúblico do documento estadunidão. Comentário que o Hira não provoca revolta não crítica que o jornalista não é de torcida inclui político que declara que está viola a liberdade de imprensa. Além de que a Laurence não recém todo o fulha na declaração e afirma Cata, a polícia tem que respeito o Direito Média mas já repete falicada a BLE e a TAM publicação do documento rumo na BMAX segredo mas já participou a divulga documento na Informação Hirakneu. Desentendimento nessa questão central na disputa entre a liderança Partido Conservador no próximo primeiro-ministro NBC decide se quase membro Partido Conservador Rihon Atos e Daneng Nunu. No ano de 2010 nós temos mais de 2 milhões de filhos que vão para uma escola boa ou boa. A Organização Saúde Mundial declara efeito ébola e a República Democrática Congo a nessa Saúde Emergência Pública Internacional. O risco foi na Lácia Espalha e a cidade Goma no Uganda aumenta a ameaça também na Organização Saúde Mundial onde declara vírus nessa emergência de saúde pública não sai preocupação internacional. Chefe da Organização Saúde Mundial acrescenta a lei e a recomendação que o especialista comitê internacional alerta que limitou a viagem no comércio e a inspeção entrada passageiro e a porto no aeroporto direita fora o se região. Mabe ea fulang ne feto ira o se Congo matem tambem moras ebola no muta da lahat ea mercado Uganda ha foi ultrapassa ba fronteira lorong ida antes ba compras tambem ne ha mos preocupação ida kata virus ne bebele espalha ba República Democrática Congo As you know over the weekend a man from Butembo took a bus to Goma Hanesan Itahatene iha fin semanane mane ida o se Betembo halu viajen ba bis ba goma cidade ida nebe ho ne população milhão ruana iha fronteira ho ruanda no portão entrada ba RDC no mundo iha segada iha goma mane hanesan pastor nebe halau visita ba centro saude iha nebe ho dihalo diagnóstico ba moras ebola Husi idane Niamate iha loran quinta fetoida nebe ho sintomas ebola Husi RDC ultrapassa ba fronteira ho di sosa ikan iha mercado Uganda Niam mos mate hotu mas que sedau que evidência husi transmissão local tanto iha goma no iha Uganda Husi acontecimento ruane hatudu espasão geográfica nebe sai preocupação husi virus refere Tamba comité recomenda mai hau interesse internacional no how aceita o conselho ne the committee recommended that i declare the outbreak a public emergency of international concern fick atual efeito husi mora shne no ha mos infesão as iha congo no hamate ema riun ida atos neng hitun lures intolu no ter sur ua res mous sira magda durante iha tinan ikus non antolu selu kia Uganda declaração ne fos rai ha foi painel ida husi organização saúdi mundial halau de debate iha loron san urres in hitun fulane ho objetivo ator rever condição efeito husi virus atual residente cidade goma república democrática congo preocupo o virus ebola ne beha hu detecta iha cidade ne moradores iha sul república democrática congo hato preocupa saun autoridade saúdi iha cidade ha autoridade saúdi iha cidade refere detecta una casa da hulu ne beha huda etona ba ema balo iha norte cidade goma relaciona ho informação ne comunidade balo halo on a ação preventiva li husi fase lima nos sabão ato antecipa ho virus refere mas kinu comunidade balo informa kata sida sida o keta informação klea nkona virus evola banhira ha rona virus ne acontece higoma ha senti hak foda not tam bane ha fase bebe kone lima nos sabão ato ne ha bele proteze an husi mora ne relaciona homo mora ne iha informação barak ne be espalha ona iha sida dine ma be am sida ok heta ni informação klaro tu ir ha ni a compreensão katak ebola hanesa en realidad iha nebe bai ema hotu tenk tene hodi adota medida preventiva no comunicado nebe hatoma am katak kazu ne mai husi ema iha butembo nebe positivo tambane ha hanu en katak tenk iha comunicação efetivo konab kazu ne atu ema hotu bele consciente konab a realidade ne Goma localiza e a beira Congo onde a população há muito milhão ida, no docu-se fato de detectar o vírus ébola da Huluk e a Tinan Ida-Liuba, o distância quilômetro a Tostolo-Limanulo. Ato antecipa o vírus ébola, a autoridade e a cidade nem ralo-ona preparação durante a Tinan Ida-Nelaran, o ditão Sabão e a estações roto, atu-lhe-pasajero-sira-tum-se-veículo-bele-fase-limã, além de demonstrar o motorista-sira-labele-troca-capacete-bamalum. E a segunda-feira, semana, a Organização Saúde Mundial Alerta Catac, banheira o vírus ébola espalha e a cidade metropolitana, nebel localiza a basic fronteira Ruanda, mas risco de propagação do vírus se sai grave lutando. Presidente de Colômbia, Rússia Bounou, atu-estende a missão e a nação refere, rodehal a observação da acordo do Paz ou Força Armada Revolucionária Colômbia. Pedido, chefe de Estado do Colômbia, atu-lhe-ru-si conferência e imprensa e a lor-on-san-lure-sin-rua-fulang-ne, afu-en-sou-ro-muto o funcionário ONU, rode-discute e progresso o acordo nebe-ia-rela-prestão-ne-a-ocos e a fulang-e-cus-ne-e. Le pude também manifestar ao Sr. Presidente do Conselho de Segurança e aos Embajadores. Hau hatou o presidente do Conselho de Segurança no Embaixador Sira nebe-serviço e a missão-observação nebe-lidera Rússia, Dr. Carlos Ruiz Macieu. Hau Rússia o presidente do Conselho de Segurança, baira o fãn sai presidente, pode-hússia atu mantém Sira-ne-a-missão, no ojin hau entrega o na carta confirmado ida, o presidente do Conselho de Segurança, catac a miha cara que a missão continua caestendetan batinan ida. Também a miha considera Sira-ne-a-serviço de investigação, Sira-ne-a-presença-ne-san vital e fundamental para o sucesso do processo de reincorporação. Há tamba pedido o Sira-ne-a-presidente do Conselho de Segurança nas Unidas, Gustavo Meza Cuadra, considera idane-a-nessa oportunidade de o direto compromisso que o Sira-ne-a-são refere no continuo ao serviço do Conselho de Segurança-ne-an e a Colômbia. Há também, como a señalado o Sr. Presidente, a ocasião de receber diretamente de suas mãos a solicitude de extensão da missão... A mimós hanoi haneçam presidente indica ona, pedido direto ida-ba extensão missão verificação ONU e a Colômbia. Ida-ne haneçam oportunidade de aqui, o direto compromisso com o Sira-ne-a-Colômbia, o processo ida-ne-a-não-ha-carra repetitual unidade que existe e a Colômbia. Existe no Consejo de Segurança respeito ao processo de paz em Colômbia. E a fatiga nesta representante Reino Unido e a ONU, Jonathan Gai, considera o Conselho de Segurança for Apoio Solitário para Acordo de Paz e a Colômbia, no líder nemós a solicitação para o esforço colombiana que mantém paz em que a Nação refere. O Conselho de Segurança for Apoio Unânime em que a Acordo de Paz e a Colômbia é um exemplo brilhante de Banasang Sira-ne-a-Colômbia. É um exemplo brilhante para o resto do mundo. Atenção e a César-ne-a-Colômbia é um grupo de Apoio Solitário para Acordo de Segurança for Apoio Unida. Acordo, mas o comandante será reencata, sebe a julga e o Tribunal Especial, que o suposto crime fundo na violação dos direitos humanos não cumpre pena alternativa, vai ir a provas. O NU elogia o progresso ao acordo de paz entre o governo de Colômbia e a Força Armada Revolucionária Colômbia. Mas que o NU e a Colômbia elogia o processo de iracné, mas o tratou a nossa preocupação com o assassinato com o líder comunitário e a região antiga domina com os rebeldes. Realmente, há uma maneira que nós estamos tentando. Completamente o que mudamos, nós moramos. Tipo, a vida é completamente diferente. Mas, claro, nós estamos sentindo o seguro, sempre há risco. Nós estamos em casa, nós estamos em casa, nós estamos em casa, mas nós estamos em casa. Nós estamos em casa, nós estamos em casa, nós estamos em casa antes. Nós estamos em casa, 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 nós em Cátac, e o Conselho de Segurança se concentra em Fila Fale e em Futuro. Acordo PASO rebelde marxista Força Armada Revolucionária Colômbia, onde ocorre o conflito meio século, onde já matou e quase não enrigou atos ruas recém, enquanto já fim de semana o Conselho de Segurança e a região rural colombianiana, onde informa quando avança o Acordo PASO. Acordo PASO desmobiliza a rebelde Força Armada Revolucionária Colômbia, quase rio em Sanolores, em Tolo. Enquanto já logo em Sanolores, a delegação ida a visita para o programa de reintegração para ex-rebeldes Força Armada Revolucionária Colômbia, no banheiro a reunião do representante Partido Político Força Armada Revolucionária Colômbia, no Tribunal Ida, inclui Comissão Especial para investigar crime fundo. Mas, em acordo PASO, testem-rela o desaparecimento legislador ida a Força Armada Revolucionária Colômbia, para a acusação de tráfico de droga, no rosto de violência em curso, e a parte balão e a nação, grupo criminoso no Exército Libertação Nacional, mas preen-se lacuna nebe russiquela, a Força Armada Revolucionária Colômbia, e a área remontas, ato de controle narcótico na operação mineração ilegal. Presidente Ivan Duque, russu, a missão Observação ONU, pode estender-se da minha presença, a Tina Ida, e a Colômbia, pode supervisão na transição ao Acordo PAS. Pao Francisco, a lauração da povo no nação venezuela, particularmente, eba tentado crise nebe continua e a nação refere. Líder Máximo Igreja Católica, a lauração de Ramutu Cosrana, quase rirão ida e a lourão domingo, foi na Laisne e a Praça São Pedro Vaticano. Querido irmão e irmã Sira, da lei da TAN, Raul Hakark expressa a unha proximidade ba amado povo venezuela Sira. Particularmente, a ação tentada, se crise nebe, torras ne, continua e a nação refere. E Teresa ba aman Maromak, rode inspira no esclarece ba parte nebe envolve. Ato Sira beletou, imediatamente e a corruída. Rode racoto crise, na povo Sira no sofrimento. Ato noné, berradia povo non ação, inclui religião roto. Disputa poder entre a administração russi-presidente e venezuela Nicolás Maduro no autoproclama presidente interino Juan Guaido, rode amoso crise política e da ianação, a ruqueda Ciafulanzaneiro, ouvida cotidiana por venezuela barracma diretamente afetada russi-crise. Venezuela sofre sobre a crise econômico hiperinflacionário, nebe, resulta desnutrição, nomoraz, inclui e estimula trazer de migratorio cidadão milhão a trecinho. Ato Rida de Estados Unidos América, planeia detenho de porta imigrante hiracnebe la prensa e requisito. Presidente Estados Unidos presença e requisitos também da deportação, na qual coopera a deportação, nebe, realizando a agência de imigração no alfândega. E, na sexta-feira, membro caucos hispânico kongresional, Filadelfia e a sexta-feira, quando a protesta contra a ataque Sira, nebe, planeia Tiona, no husu atuha para deportação, nebe, realizou si a agência de imigração no alfândega. Presidente de Turquia elizia a coro de feça a Rússia. Chefe Estado de Turquia louva sistema a coro de feça a prensa de polícia a Ankara e a lorunça nolores nilma fulang Erdogan acrescenta leitam proseso entrega sistema S-C-ATUSHAT se finaliza tofulang Abril 2012 arruunça nolores Nolores Alamazlar dediler Onları bir yerlere yerleştiremez dediler nolores nolores estaciona, e não é, se é uma luz, ou não é, se é uma missão. Hoje, há um avião no setor, não há uma atividade. Sem uma roma carga de graça, a ame se finaliza o processo, e em fulano de abril, tem um ruado nulo. A fulano, em termos de sistema de defesa, a ame se ia, entra na São Paulo no mundo. O processo social-sistema de defesa, a ame se abençoe o assunto, a compatível horreira de defesa NATO, também se coloca o assunto no Ankara-Barisco. A Turquia pela expulsa, o programa de caça F, torno no res em Lima, e a subsanção, enquanto Erdogan se exclui, a possibilidade ainda não, mas o assunto inicia o processo de remoção, mas o assunto inicia o processo de remoção, o que o programa refere, rodea para treinamento aeronave, para o piloto Turquia-Sira. Polícia de São Paulo-Brasil, prende cocaína, caixa todo no res em, o que o comprador balão. Polícia de São Paulo-Brasil, até tem, comprador Sira, rola-se-sambarque em supermercado, no caixa de sabão Udnevenakonu, rodrou a cocaína. Algumas pessoas foram até o mercado e compraram caixas de sabão e pó que estavam, segundo eles, na promoção. E, quando abriram as caixas, perceberam que havia tabletes de substância aparentando cocaína. Em razão disso, um desses consumidores procurou a delegacia, procurou a polícia, e aí a polícia constatou realmente que a suspeita era de que havia droga dentro das caixas de sabão e pó. Droga, cocaína e a caixa sabão Udnevenakonu, não se descobriu se o comprador ida, que foi enrola no supermercado, não se o cliente refere a lo que cheque das Bahia Polícia. O chefe de Polícia faz referência, Olívio Lira, até tem, se detém o namãe ida, nem antes, nem se rejeta nem tula caixa tolunú resíndro, nem se encontrou droga cocaína. Vice-presidente de Brasil, Hamilton Morão, considera impossível que o Brasil abandona a Acordo de Paris com a mudança climática. Vice-presidente de Brasil, informa assunto que o presidente de França, Emmanuel Macron, na declaração antes de cada, Acordo Comercial Mercosul União Europeia e a Fulanzunho e a NB França se assina o pacto para ir a Brasil com o Acordo de Paris. Hamilton Morão e o assunto e a Laurence em Lima participam na entrevista coletiva Ida e a Rio de Janeiro. Existe uma crítica grande, uma pressão grande em cima do nosso governo e, obviamente, em cima do Brasil como um todo nessa questão do meio ambiente. a primeira coisa que fica muito clara é que nós não estamos fora do Acordo de Paris porque ficou durante determinado momento que o Brasil está fora do Acordo de Paris. É impossível estar fora do Acordo de Paris. Um país dividido e não uma divisão, vamos colocar assim, horizontal da sociedade, é ricos e pobres. Não, é um corte vertical. Os apoiadores de ambos os lados se dividem por todo o espectro da sociedade. e o país vive uma situação complicada e que compete às demais nações auxiliar na busca de uma solução consertada e que leve a novas eleições e que, a partir daí, a Venezuela consiga se reintegrar novamente ao conserto das nações. Durante a entrevista coletiva, discutimos quando a situação complicada a nação que a Venezuela enfrenta e obriga a nação para o apoio na busca a solução para o problema que refere. Além do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, informamos que o futuro viajo internacional o presidente do Brasil, Zair Bolsonaro, não é possível visitar a nação Médio Oriente, China, incluir o Japão e o Fulano de Outubro. O Parlamento de França aprova o projeto Lei IDA que o objetivo facilita a colheita doação para a reconstrução da Igreja Catedral Notre-Dame. O legislador de França aprova o projeto Lei IDA onde facilita a doação para a reconstrução da Igreja Catedral Notre-Dame e a Paris. O que acontece o incêndio e a Lourença nulo recém em Lima e a Fulano abrir o bar onde estraga a facilidade de roto que se igreja refere. Total número de votos elegíveis em atos da Igreja Catedral número de votos reunidos se anula recém maior por cento Lima Nulo. A favor se anula recém contra valor. Também o projeto de lei refém aprovado. E a Fátima Nessa Ministro Cultura França Fren Ries Ter Hattet em Parlamento Hattudo que taxira merece sim generos generosidade que se doador atos Ries em mundo. Nós devemos nos mostrar a la hauteur de elan de generosidade. Nós temos que atudo que merece sim generosidade que se emagrote Notre Dame. Nós precisamos construir uma estrutura para coletar doação acompanhar incentivo para garantir doador França atos Ries para estrangeiros para doação direita da Igreja Notre Dame. Que leurs dons irão bien à Notre Dame. Projeto ne aprova que maioria indiscutível autoriza redução imposto doador individual no criação órgão público ne responsabiliza cobrança fundos referre. Enquanto incêndo ne aconteça e a Igreja Catedral Notre Dame e a Laurence Nourou Ress em Lima Fulano Abril choque no reta atenção a cidadãos França inclui Mérotu e Mundo. Tuir Ministro Cultura França e a semana Cotuk doação Tô Una e a França Hamutuk Eurus Milão Atos Walo Lima Nulo Enquanto tuir Arcebispo Paris Miquel Aupetite Katak Simu doação Balon Hototal Milão Atos Tolo Walo Nulo De To O In Lorong E a parte Seluk Membro Parlamento Balon denuncia aprovação Projeto Leine Tamba tuir Cronograma Propõe Katak Duração Tempo Para Reconstrução Igreja Refere Setor D Tinan Lima Tamba Tuir Legislador Sira Tempo Nela Suficiente Para Reconstrução Completo Ia Sorin Se Lec Delegado Geral Fundação Notre Dame Katak Sida O Ia Em Arruma Mac Tene Claro Cone Bac Custo Se Reconstrução Refere Mais Estudo No Pesquisa Se Helau E Ful Março Tin Nenrigo Rua Rua Nulo Con Totalidade Estrutura Determina Obra Necessaria Para Reconstrução Probabilmente Custo Total Se Fosai Ful Março Tin An O In Promotor Norte Americano E Decisão Tribunal Distrital Brian Cogan Ne Bevo Pena Prepetua Traficante Droga El Chapo Huse Mexico Tui Informação Rússi Zuis Federal Cata Joaquim El Chapo Guzman Hanessan Traficante Droga Nebe Hale Sai Dalla Rua Rússi Prisão Ida Ia Mexico Rússi Ben Penitenciária Ida Ia Norte Americana May Guzman Retan Fale Acusação Traficante Drogado Nebe Esmagadora Tamba Continua La Atividade Ilegal Ia Fronteira Estados Unidos América México Minutes Hira Clio Ia Tribunal Juiz Distrital Estados Unidos América Brian Cogan Condena Joaquim El Sapo Guzman Kodimori Sem Posibilidade Liberdade Condicional Aumenta Tantin Antone Nolo Ia Fuan Nemak Significa No Merece Atufo Bania Ida Significa Kata Klayihatan Guzman Se Despeja Veneno K Droga Baitan Ia Fronteira Kodim Produce Tantos San Biliam Enquanto Vida Inocente Sira Lá Con Khoaja Si Tráfico De Droga No Vicio Droga Ita Labele Hala Con Violencia Mijeria No Hamoso Sofrimento Ba Inúmero Individuo Inclui Comunidade Si Guzman No Nia Organização Sira Sofrimento De Be Moso Ia Ita Nia Nassau Si D Kader Ruan Nelaran Mai Be Ita Bela Garante Kata Guzman Pasa Vida Restu Kada Minitu No Kada Loron Iha Prisong Estados Unidos America Guzman Guzman Hó Idade Renul Resin Rua Halo Kritika Hasoro Sistema Justiça Estados Unidos America No Ex Asociado Ida Nebe Deskreve Hó Insane Selu Onagangas Hó Dolar Amerikano Milhão Ida Hó Denta Oh Nia Molo Zuis Fó Sentensa Efetiva Perpetua Nó Aumenta Tantin Antolo Nulu Além Dene Tribunal Brian Kogan Most Fó Orde Bang Guzman Rodicelo Custo Judicial Romontante Dolar Amerikano Bilhão San Lure Sin Rua Virgula Nen Juiz Informa Katakmas Que Lei Permite Ba Espasso Balon Rodin Manobra Maibene Se Ia Imposto Sentensa Toda Nebe Mag Disponível No Qualquer Qualidade Liberdade Nebe Bele Ha Sae Ignora Rússi Nia Ação Traficante Droga Nebe Extraordinária Ia Fulano Febrero Liba Guzman Getang Ona Condenação Tamba Faan Droga Cocaina Heroína Noma Conha Rotone Narad Bot No Envolve Ia Conspiração E O En Husi Asasinato Han Nesan Lider Ida Ia Carter Sinaloa Conhecido Leu Han Organização Tráfico Droga Ia Mexico Guzman Nebe Conhecido Honaram Baixinho Desenvolve Reputação Ida Han Figura Robin Hode Nebe Sai Hero Popular Nebe Localiza Ia Centro Correcional Metropolitano Prisão Nebe Han San Fortaleza Ia Parte Baixa Manhattan Ia Tinan Coto Tribunal Brian Kogan Receita Pedido Husi Guzman Rude Russo Tan Tempo Rude Exerce Ia Prisão Rafa Promotor Sire Informa Cata Se Fote Risco Tampal Ralei Husi Justiça Molo Final Tinan Rihun Roacan Lurexine Captura Guzman Nonia Consegue Ralei Sai Ruse Prisão Dalla Rua Mas Que Ruse Segurança Máximo Ia México Guzman Retan A Extradição Basta Unidas América Rude Retan Jurgamento Ia Fulanzaneiro Tinan Rihun Rua San Lurexine Ritu Guzman Jurgamento Durante Semana San Lurexine Ida Nebe Contamos Testemunha Ruse Eis Associado Duzia Ida Nebe Ralu Acordo Rude Copera O promotor Sira Ofreste Ona Visão Ida Sem Presidentes Para Funcionário Interno Ia Quartel Polícia França Obrigatória Usa Gás Lacrimozênio Rude Raffae Manifestante Ia Cidade Paris Raffae Presidente Emanuel Macron Rale Revisão Parada Militar Ia Cidade Refere Polícia Francesa Ralloa Ação Neh Intensão Raffae Manifestante Sira Ia Avenida Sampas Elices Paris Horas Balung Havain Macron Revisado Ia Parada Tradicional Militar Balorong Bastille Deberikan Acompanyamento Lider Europeu Sira Selo Conflit Nemoso Vengira Polícia Tiru Esprey Primenta Bafeto Ida Not Tambah Manifestante Balung Soku Mono Membro Polícia Ida Mabé Avenida Famoso Né Loque Filafali Havain Parada Remata Nó Antes Remata Manifestante Quaze Atos Resin Maktur Nakonu Iha Fatin Refere Konune Prefeitura Husi Polícia Hatteten Nihusi Twitter Katek Obrigatoriu Manifestante Sira Tengki Husi Mamuk Fatin Né Entretanto Havain Deparada Né Macron Hone Convidado Sira Hakat Bayiha Palacio Presidencial Eliseu Mergulador Reino Unido Descobre Suntos Gigante Quaze Metro Rua Iatasi Inglaterra Suntos Isante Hometru Ida Hobalun Descobre Husi Mergulhadora Lise Denli Non Né Parceiro Den Abbot Ben Hira Luku Yatasi Falmode Cold Wart Sudeste Inglaterra Denli Hobot Hala Atividade Né Durante Loro Hitu Hodi Comemora Will O Siang We Mergulhador Sira Hak Tui Barre Torskata Descobre Mento Estranho Ituan Tamba Sira Fuenhar Suntos Tamanyu Ida Hane Sang Ita Continu Noticia Desportiva Nasaun Hatusi Amerika Duzul Lanza Oferta Ba Organizasong Copa Mundial Tinan Rihunrua Tolunulu Nasaun Hatusi Amerika Duzul Hane Sen Argentina Sili Uruguay No Paraguay Semana Asina Acorduh Dilansa Oferta Ba Organizasong Copa Mundial Tinan Rihunrua Tolunulu Acorduh Neberepresentante Nasaun Hatasin Amuto Santa Fe Argentina Coincide Rotina Na Tocida Realiza Copa Mundial Iane Uruguay Mac Umanay Da Hulu Que Atina Dino Atusia Tolunulu Argentina Sae Umanay Ba Copa Mundial Da Hulu Que Atina Dino Atusia Hito Nuro Resen Halo No Suceso Sae Vencedor Ba Competição Internacional Ne Enquanto Copa Mundial Tina Dijurua Rua Nuro Rasa Rua Se Realiza Catar No Estados Unidos México No Canadá Segur Visuamutu Codis A Mena Há Fuentina Hat Jogador Defesa Holandesa Realiza Exame Médico Ia Juventus Jogador Defesa Internacional Holandes Matzis De Laik Ia Quarta Semana Neta Ona Ia Turim Há Dijurua Exame Médico Molo Concluir O Proceso Transferência Há Euromida Um Rasa Lima Bá Campeão Seria Itália Juventus É Boca Né De Laik Idade Sanurra Sia Conseguilori Aza Amsterdam To Ia Semifinais Liga Das Campeões Tina Né Há Foin Há Academia Klubo Né Há Idade Sia Ia Epoca De Laik Associa O Klubo Gigante Sira Europa Né Sampari Sain Zerman Noma Sese United Má Juventus Má Icus Vencedor Há Direkrutan Né Hússi Azak Amsterdam Da Liga Seria Há Má Tuka Kipas Sela São Nasional Holanda Há Má Soutina Dihur San Loras Híto Há Dade San Loras Híto Ida Ném Kuroh Hússi Programa Mundo Há Tetu Ita Soro Malu Fila Fali Há Diz São Tuir Mai Adeus Há 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 Há